Então vem, então vem, tá tirando um por um, é o Davi contra Golias, com a ajuda do nosso povo, a missão vai ser cumprida, amado pelo Nordeste, Norte, Oeste, Sul, Sudeste, chega de opressão, Davi Zera não merece, o dedo cai, mas o Davi não sai, o dedo cai, mas o Davi não sai, os que forem eliminado vê que ele é bom demais, o dedo cai, mas o Davi não sai, os que forem eliminado vê que ele é bom demais.